Salinas. Salinas, Salinas. É muito bom a gente falar de Salinas. Muito bom de Salinas. Tá bom então, é? Olha, é muito bom falar de Salinas. O hospital de Salinas tá bom, deputado? O hospital de Salinas, eu não sei se o hospital municipal, mas o hospital regional, eu nem pude ir, mas eu mandei. Se você for agora na minha página, aí no Facebook, você vai ver os médicos do hospital me elogiando, o diretor anestesista do hospital me elogiando, os dois melhores equipamentos do mundo. Eu comprei 600 mil reais, está lá. Eu comprei, o nome estramboja, que é nebulizador, nebulizador, que é pra atender as crianças. Vários equipamentos pediátricos. Compramos equipamentos de última geração, tudo novo, cerca de um milhão e meio de reais. Foi entregue agora coisa de dez dias, eu não pude ir, mandei o meu filho, o Johan, e foi lá. Então, hoje, a capacidade para salvar vidas diante de um diagnóstico, de média e grande complexidade, aumentou a nossa capacidade. E nunca, veja só, eu te confesso, sou muito pouco de frequentar Salinas. Bem legal, quem gosta é a praia de Salinas. Por exemplo, principalmente em época de férias, é muita gente, é muita confusão no trânsito, pra mim não dá. Então, me leva pra beira de um rio, me leva pra fazer uma piracaia, me joga pra jogar uma tarrafa em algum lugar, pra mim pescar o peixe com o maio, eu bebo qualquer coisa, eu bebo até aquele vinho com a Tinha das Trevas, eu tomo, não tem o Tinha das Trevas? A gente dá três goladas, eu já tô doido, já tô virado, já tô virado. Eu tomei lá agora, nos últimos dias agora, eu tomei lá em Santo Antônio do Tauá. Aí eu cheguei lá, tava lá entregando, entreguei a ambulância lá, entreguei a Rádio Povão lá, e pinto, eu tô afim que eu olhei assim, eita porra, claventa lá da Cantina das Trevas, que me dá uma golada. E não é que a porra é bom? Não é que a porra é bom? Rapaz, eu dei umas três, quatro goladas, quando eu já mandei, que é baratinho. Acho que é vinte conto, cinco litros, olha. Dá aqui a Teba, agora tu dá tregole, mano. Tu já tá doido. Dançando carimbó, Caíbe, você tá virando Joel, uma xibinha, tu tá virado. Eu saí de lá feliz da vida, tô aqui inteirão, graças a Deus. Obrigado.